Olá, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Para aquelas pessoas a qual não estão bem, eu profetizo que a alegria do Senhor te encontre no dia de hoje. Eu profetizo que o bálsamo e o refrigério sejam derramados sobre a sua alma. Eu profetizo bênção, eu profetizo cura sobre a tua vida, uma nova direção. Eu profetizo sobre você, eu profetizo sobre a tua casa. Sabe por que a gente somos profetas do Senhor? Você lembra quando Deus perguntou a Ezequiel, Ezequiel, porventura, pode esses ossos ainda reviver? Ezequiel imediatamente foi e falou, Senhor, tu sabes. E Jesus foi e falou com ele, profetiza então que os ossos viverão, Ezequiel. Então profetiza sobre a sua vida. Eu quero te dizer que você tem que profetizar, você tem que ser profeta do Senhor. Você tem que ser profeta dentro da sua casa, dentro do seu lar. E principalmente na sua vida espiritual. Principalmente na sua vida conjugal. Principalmente no seu vínculo familiar. Você precisa profetizar sobre ele. Você precisa ser profeta dentro da sua casa. Eu quero te dizer que primeiro o nosso ministério começa em casa. Eu quero te dizer que se você não cuida bem dos seus, você não irá cuidar mais de ninguém. Eu quero te dizer que se você não honra a sua esposa, como é que você pode honrar os de fora? Eu quero te dizer que se você não tem honrado o seu esposo, como é que você vai honrar os de fora? Você está entendendo? Então primeiro você tem que ser profeta em casa, para depois ser profeta na rua. Você tem que ser profeta primeiro em casa, para depois profetizar para outras pessoas. Porque eu quero te dizer que o teu ministério também é a tua família. O maior ministério que Deus nos entregou aqui na terra é a nossa família. E o Senhor quer que a gente cuide bem da nossa família. Então profetize sobre sua família. Profetize restauração. Profetiza libertação. Profetiza bálsamo. Profetiza cura. Profetiza as bênçãos do Senhor. Profetiza as coisas boas. Porque às vezes a gente fala aquilo que não agrega. A gente fala aquilo que não agrada ao Senhor. E isso acaba machucando as pessoas, a nossa família, a gente próprio. E entristecendo o Espírito Santo de Deus. Então a partir de hoje que você venha ser profeta. A partir de hoje que não venha sair nenhuma palavra torpe da sua boca. Mas que venha sair tudo aquilo que for para edificação da sua família. Sua edificação. E a edificação de quem está te escutando. Que a partir de hoje da sua boca venha sair bênçãos. E não maldição. Porque a palavra do Senhor é bem clara quando nos diz. Porventura pode de um rio jorrar duas águas. Água doce e água salgada. Com a mesma boca que eu e você engrandece o nome do Senhor. Você volta e amaldiçoa os homens. Então a partir de hoje seja profeta. Quando alguém vier falar mal de alguém. E fala profetiza sobre a vida dela. Eu creio no ministério dela. Eu creio que Jesus irá libertar. Eu creio que Jesus irá levantar ela. Então quando alguém vier falar corte. Seja profeta. Seja mulher de Deus. Seja homem de Deus. Seja um exemplo. O exemplo de Cristo. Tenha o caráter que Cristo tem. Tenha o caráter de Cristo aqui na terra. E principalmente para cuidar dos seus. Profetiza e os ossos viverão. Eu quero te dizer se alguém morreu. Profetiza. Você crê na libertação dessa pessoa? Você crê que o dono da vida pode restaurar a vida dessa pessoa? Você lembra quando Jesus ressuscitou Lázaro? Lázaro já havia quatro dias que tinha falecido. Seu corpo já estava em decomposição. Mas aquele, o dono da vida. Aquele a qual até a morte teve que obedecer. Chegou e falou. Remove a pedra. Ele chamou Lázaro. Venha para fora. E eu quero te dizer que o mesmo Deus que chamou Lázaro está te chamando. Está te falando. Filha, levanta e profetiza sobre sua família. Está falando. Filho, levanta e profetiza sobre teu ministério. Está te dizendo. Filha, não é hora de dormir. Está na hora de você se levantar para o seu casamento. Está na hora de você lutar. Lutar com as armas espirituais. Lutar não contra os povos aqui da terra. Mas contra os principados e potestados das áreas do mal. Está na hora de você se levantar. Você é coluna. Agora você entende por que. Quando o baque vive em todo para você. Porque é a coluna que sustenta a casa. É a coluna que dá fortaleza a casa. E eu quero te dizer que se você cair, muita pessoa cai. Eu quero te dizer que se você se enfraquecer, muitas pessoas irão se enfraquecer. Porque Jesus te chamou como coluna. Jesus te chamou como profeta. Para profetizar no meio dos teus. Para libertar os teus. Então, seja profeta. Seja profeta do Senhor. Seja mulher de Deus. E seja homem de Deus. Fique com essa palavra. E que Deus te abençoe.